Tem que fixar ela. Agora sumiu, agora sumiu. Agora você parou de apresentar, professora. Acho que é porque ela saiu, ela deve ter caído. Não, a internet está oscilando. Oscilou a internet. Isso aí é quando oscila a internet que faz essas coisas. Nós estamos gravando a aula já, já iniciou. O meu vocês veem normalmente, não veem? Sim, sim. Sim, dá para ver. A gente está conseguindo ver. Sim. Beleza. Então é um problema na internet mesmo. Porque se fosse problema na nova configuração, quem está via computador aí deve ter percebido, mudou o MIT, mudou a interface, está bem diferente. Eu estou olhando aqui para não dar furo para essa interface. Mas só mudou a interface. Achei que ia vir com mais algumas coisas, alguns agradinhos, igual o Zoom tem, mas não veio não. Não veio não. Veio só com a diferença de interface mesmo. Não, Gabriel, não. Não, não. Repito. Volta. Sim, Gabriela. Mas o interesse aqui não é necessariamente a pessoa que vai para o exterior. Por quê? A pessoa que vai para o exterior, muitos não fazem isso. Mas o ideal é que quando você vai embora para o exterior, você vá na Receita Federal e peça a baixa do seu CPF. Ah, eu vou morrer? Não, você não vai morrer. Você vai chegar e vai falar, Receita, tudo bem? Aí, uhul, legal. Olha, eu estou saindo do Brasil. Eu vou passar um tempo fora do Brasil. Então, eu gostaria que a lei brasileira não estendesse os tentáculos para mim. Por quê? Porque eu estou fora do país. Eu estou morando fora do país. Então, por enquanto, vai ser um período que eu quero usufruir ou ser regido por leis de outros países. E por que eu estou falando de CPF? Porque a questão que mais pesa é a questão tributária. Quando você tem CPF no Brasil, mas recebe renda fora do Brasil, ainda assim você deve imposto de renda no Brasil. E aí você acaba sendo tributado duas vezes. Tributado fora e tributado no Brasil, porque você recebeu renda. Nós vamos ver isso mais para frente, no terceiro trimestre? Quando eu falar de tributária, a gente vai bater um papo sobre o fato de gerador de imposto de renda. O que faz a gente pagar imposto de renda. E aí vocês vão entender essa questão. O que está preocupando aqui, o tema da aula de hoje, é a questão do contrato, do domicílio em código civil. E antes que eu me esqueça, quem assistiu o Fantástico ontem, eu estou tentando achar a reportagem aqui para passar para vocês. Falou sobre um dos temas que nós comentamos aulas passadas. Quem assistiu vai lembrar do que eu estou falando. Professora, eu tive que entrar pelo celular. Gente, vocês me perdoem. Eu entrei pelo celular porque a internet não deu certo. E eu consegui. Aqui eu estou mandando para o professor agora o material. E eu vou dando aula pelo celular, se vocês não se incomodarem. Pode começar. Melhor, né? Não teve direito mesmo. Gente, desculpa, viu? Mas o computador é antigo, ele não quis mesmo. Estou pondo aqui o material para o professor. E aí ele abre para mim. Eu até mandei para ele ontem, mas eu alterei um pouquinho. Pronto, professor, mandei. E aí eu vou começando. Na hora que o senhor puder, o senhor coloca para mim. Ah, peraí aqui. Não. Tá, Joia. Pode ir. Pode começar. Gente, então eu vou falar sobre o domicílio. Deixa eu abrir aqui o material. É o artigo 70. Daqui a pouquinho o professor coloca, vai ter um pouco de coisa escrita lá. O domicílio, ele está no artigo 70. E do 70 ao 74, ele vai falar mais sobre o domicílio da pessoa física, da pessoa natural, que é o nosso domicílio. O artigo 70, ele vai falar assim. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. A gente lê esse conceito assim, fica uma coisa tão ampla, né? Porque, ué, se eu moro na casa, é porque eu quero estabelecer lá meu domicílio. Mas é um pouquinho diferente. A lei, ela considera diferenças entre a morada, o domicílio e a residência. E a introdução sobre o que é o domicílio, ela fala que a noção de domicílio, ela é importante no direito, pois como as relações jurídicas estão formadas entre as pessoas, é necessário que elas tenham um local livremente escolhido ou determinado pela lei, onde possam ser encontradas para responder por suas obrigações. E os sujeitos de direito, eles devem ter um lugar certo no espaço de onde irradia sua atividade jurídica, que é o domicílio como significado jurídico relevante em todos os ramos do direito, especialmente no processo civil e no do consumidor, entre outros também, igual penal, todos os outros ramos do direito. Por que que ele é importante? Porque se você precisar entrar numa ação judicial contra alguém, o próprio Código de Processo Civil, ele vai estabelecer qual que vai ser o domicílio que vai ser escolhido. Se vai ser o domicílio do réu, se vai ser o domicílio do autor. Então, essa definição de qual que é o meu domicílio, ele é importante para isso. E a lei, ela traz algumas peculiaridades. Professor, chegou aí? Ai, deu certo, que maravilha. E aí, a lei, ela vai trazer um conceito sobre o que que é o domicílio. Que o domicílio civil da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com a intenção definitiva de morar ali, convertendo em regra como centro principal de sua vida jurídica. Quando a gente lê isso aqui, dá para entender, assim, que a pessoa tenha intenção de morar ali naquele lugar. E se ela não tivesse a intenção, teriam outras possibilidades, que seria a residência ou a morada. E aí, vamos definir o que que é cada uma, para vocês conseguirem entender e definir qual que é o seu domicílio e domicílio de uma pessoa, no caso de vocês precisarem saber. A morada é aquele lugar onde a pessoa se estabelece provisoriamente. É, por exemplo, assim, é um estudante que vai morar somente por um curto período de tempo, vai fazer um curso de um mês, mas ele é um local compreendido como não é domicílio nem residência. Eu vou dar um exemplo bem prático para a gente, que é o caso daquela cervejaria que veio aqui para Uberaba. O pessoal que estava trabalhando lá, a maioria era de fora, era de outros lugares, eles ficavam aqui de segunda a sexta, ou ficavam duas semanas e voltavam para as suas casas depois de alguns dias. Aqui era só a morada deles, porque aqui eles não consideravam como um domicílio, uma residência, mesmo porque eles nem tinham, assim, a maioria ficava em algum local alugado, no hotel, então não era nem considerado residência e nem domicílio. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, me para, tá? Por favor. A residência, ela já é um lugar onde a pessoa física é encontrada com habitualidade. Então, por exemplo, aqui onde eu estou é minha residência, só que além de minha residência é minha morada também, mas tem gente que vai ter diversas residências e não vai eleger elas como domicílio, vai ser só residência. Aí eu vou dar os exemplos aqui, ó. Por exemplo, eu moro aqui em Uberaba, mas eu tenho um escritório em Uberlândia, e eu fico lá três dias por semana. Toda semana eu vou e fico três dias nesse escritório. A minha residência, eu tenho uma residência lá, porque eu tenho um lugar que eu fico lá com habitualidade. Mas a minha casa e da minha família é aqui em Uberaba, que é onde eu elejo como meu centro de atividades jurídicas, que é o meu domicílio. E aí o domicílio, a gente vai ver, eu fiz até aqui um gráficozinho, que tem a morada bem pequenininha, a residência que é tamanho médio, e o domicílio que é maior, porque o domicílio ele vai abranger a residência morada. Ele é muito mais amplo e muito mais importante, e é o que a legislação define. O domicílio ele é mais amplo que a residência que é morada, pois a pessoa natural, ela vai fixar a sua residência com a intenção de permanecer, e transforma aquele lugar como centro das suas atividades. A diferença é que o domicílio você fixa como sua morada, com a intenção de permanecer ali. Por exemplo, eu tenho ânimo de morar aqui, eu tenho intenção, minha mudança está aqui, e é aqui que eu elegi. Mas vamos supor que eu queira mudar para Uberlândia, onde eu tenho escritório, por exemplo, eu teria que pegar todas as minhas coisas, levar para lá e ter a minha intenção definitiva de morar lá, sem ter que ficar vindo aqui para Uberaba. Vocês entenderam? Esse é o artigo 70. E aí, para a gente entender direitinho quais são esses elementos que precisam para ser definido como domicílio, a gente vai ter o elemento objetivo, que vai ser o ato de fixar, de fixação que é determinado local, no meu caso, aqui em Uberaba, e o ânimo definitivo de permanência, que é a minha intenção. Quando eu estou em um determinado lugar, mas é temporário, eu não tenho intenção de ali permanecer, é considerado, pode ser considerado como residência ou como morada, mas não como domicílio. O domicílio, ele vai exigir que eu tenha esses dois elementos. O objetivo, o subjeto, a peculiaridade é que é possível ter domicílio, é ter o domicílio e várias residências em cidades diferentes, e até mesmo a pluralidade de domicílios, desde que eu preencha esses dois requisitos. Pode ser que eu tenha a minha casa aqui, uma casa na roça, uma casa no rancho, só que eu vou esporadicamente. Então, assim, lá vai ser considerado residência esporádica que eu vou no fim de semana, por exemplo, nas férias, só que o domicílio é aqui. Agora, a partir do momento que eu também entenda lá como meu domicílio, que eu sou encontrada lá todo final de semana, que eu tenho intenção de lá permanecer no fim de semana, também pode ser considerado domicílio lá. Mas, geralmente, a regra é que o domicílio é um só, que é aquele que você reside com a sua família, tem um ânimo definitivo e fixa a sua mudança naquele local. Uma pergunta. Então, se você vai para uma casa todo final de semana, ela é residência, não domicílio? Não, ela não é domicílio. A não ser que você tenha ânimo definitivo de lá permanecer todo fim de semana. Agora, geralmente, a pessoa vai esporadicamente, né? Não é algo frequente. Você está dando um exemplo, por exemplo, a casa na roça, na fazenda? É, vamos supor que você vai para uma fazenda todo feriado, por exemplo. Seria domicílio ou residência? Todo feriado você não vai. Ela é residência. Ela só vai ser entendida como domicílio se você tiver o ânimo definitivo de permanecer lá, que não é o caso. Você só vai ficar no fim de semana, não é? Isso. Aí ela vai ser uma residência. Você pode ter diversas residências. Para o domicílio, você tem que ter a intenção de permanecer lá, de eleger lá como seu domicílio jurídico, que as suas atividades são lá, entrega que você pedir para fazer online vai ser lá, que você fez uma compra, tudo é lá. Lá que é considerado seu domicílio. Esse é o artigo 70, que falou sobre, sobre só o conceito básico mesmo do domicílio. Agora, a gente vai para o artigo 71, que aí ele já fala dessa possibilidade de ter várias residências. O artigo 70. Sim? Pois não? Uma pergunta, tipo assim, se eu moro numa casa, por exemplo, moro num bairro, mas as minhas entregas eu mando entregar numa casa, tipo assim, a casa da minha mãe, mando entregar sempre lá. Como que funciona isso? Mas você tem lá como intenção de permanecer, de morar lá? Você não mora lá. Não. Não, aí você só elegeu lá para fazer a entrega. Você não mora lá, não reside lá, não tem intenção de permanecer lá, você tem a sua casa, você só, de certo, manda entregar, porque tem gente o dia todo, não é? É. Não, aí não. Tem que ter esses dois elementos, gente, para ser considerado domicílio, tem que ter o elemento objetivo e o subjetivo. Eu tenho que estar fixada lá, morando lá, residente lá, e eu tenho intenção de permanecer lá. Quando eu fico temporariamente, ou é para uma entrega, não é considerado como domicílio. Professora, professora não, quer dizer... É, professora. Pode falar. É Luciana, pode falar. Luciana, então a cadeia, quem vai para o presídio, quando entra lá, se torna a residência, não é? Não, o domicílio. É o domicílio legal. Inclusive, tem um artigo que a gente vai falar que o preso, ele é domiciliado onde ele está recluso. Se ele estiver recluso numa penitenciária, vai ser na penitenciária. Se for na cadeia, na cadeia. Se for num presídio, lá no Nordeste, vai ser lá naquele presídio, onde o preso está é o domicílio dele. E quando a gente vai fazer alguma intimação, a gente é obrigado a intimar ele lá na penitenciária. A gente manda para o diretor e o diretor, ele faz a notificação do preso. Mas ele não está ali provisoriamente, não? Não é provisoriamente? Porque ele não sai dele. Não. Não é provisoriamente? Não. No momento que ele está preso, até ele sair, o domicílio dele é ali. Porque não é provisório. Ele, geralmente, quando ele está preso, porque ele está recluso, com a exceção daquele preso de cinco dias, que é aquela prisão temporária, que a pessoa fica cinco dias para terminar o inquérito, o restante a pessoa fica porque o juiz referiu a prisão dela. Ou foi prisão em flagrante, ou é prisão, essa prisão provisória, entendeu? Ou é prisão definitiva depois da condenação. Tem vários tipos de prisão. Só que se for, se ele estiver recluso, naquele momento que você precisar fazer a notificação, vai ser onde ele estiver. Por isso que a legislação, ela não fala se é preso provisório, se é depois da condenação, se é preso temporário. A legislação fala o preso, onde ele estiver recolhido. Porque tem também a prisão domiciliar, vocês já viram? Que tem a possibilidade da prisão domiciliar. Aí, no caso, vai ser a casa dele mesmo de verdade. Vai ter essa possibilidade. Mas a gente vai ver mais para frente, acho que é no artigo 76. A gente já vai falar dele específico, porque ele é legal, ele não tem como escolher. É que nem o marítimo, servidor público, militar, está na lei. E quando está na lei, não tem possibilidade de escolha. Nesse caso do artigo 70, 71, é para a gente, que a gente, pessoa comum, cidadão que não tem nenhuma especificidade. Viu? Luciana, e quando a residência tem o caseiro, ele é considerado um domiciliado ou um residente? Ele mora lá, ele tem outra casa, ele só trabalha. Tem que sempre ser analisado a intenção dele. Se ele tiver uma casa com a família dele, que ele considera como domicílio, aquele lugar lá ele vai estar trabalhando, vai ser uma residência durante o trabalho. Eu entendo assim. E aí, no caso dele ter uma família com filhos, com esposa, que ele indica aquela casa com a intenção definitiva de residir, é aquela. Tudo vai depender de caso a caso, porque pode ser que o caseiro seja solteiro, não tenha família, não tenha para onde ir, e ele estabeleça aquela casa na roça como caseiro com ânimo definitivo, aí vai ser o domicílio dele. Tudo vai depender de caso a caso. Sempre tem que ver se a pessoa elege algum outro local como domicílio dela. Obrigado. Professora, isso se encaixa para as pessoas que também moram em Diaboguel ou não? Encaixa. Encaixa sim. Não tem necessidade da pessoa ser dona do imóvel, não, e não tem nem necessidade de ser imóvel. Mas para frente, eu vou falar para vocês que tem possibilidade da gente morar numa van, num carro, que hoje em dia chama motorhome, anda bem famoso, eu até coloquei uma foto aqui para vocês verem, a pessoa não mora numa casa física, mora num carro mesmo, faz umas adaptações, coloca banheiro, chuveiro, cozinha, quarto, fica uma morada. Mas é considerado como domicílio? Domicílio, é considerado como domicílio. Tem até um artigo na lei que fala dessa possibilidade, é considerado como domicílio, porque ela não tem outra. Ela fez aquele motorhome para viver viajando, por exemplo, então ela vai ser o domicílio dela, onde ela foi encontrada é no motorhome dela, ou se ele ficar estacionado, onde ele estiver estacionado, onde estiver encontrado. É bem diferente, mas ultimamente o pessoal está fazendo muito, está tendo muito caso. Professora? Sim. Se eu tenho muitas residências em diversos locais, qual vai ser o meu domicílio se eu viver nelas? Cada uma... Vai estar no artigo 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se a domicílio qualquer delas. Aí, o que significa? Eu coloquei até uma modelinha aqui, a regra geral é que a gente tem apenas um domicílio, mas o Código Civil, ele permite ter mais de um, desde que preencha os requisitos necessários. E tenha o ânimo de fixar fisicamente, residindo, e intenção definitiva de permanecer. Vai ser no caso de eu ter essa casa aqui, por exemplo, aqui em Uberaba, tem uma casa em Uberlândia e fico entre as duas, e as duas, para mim, são minha casa. Por exemplo, eu não tenho família aqui, não tenho família lá, moro nas duas. Tenho as duas como residência. Aí, domicílio vai ser qualquer uma delas. Mas eu tenho que ter a intenção e a minha mudança tem que estar lá, eu tenho que estar residindo, morando. Mas aí, quem escolhe? A justiça escolhe qual vai ser o seu domicílio ou você que vai falar eu quero esse? Geralmente, como a regra é você, você ter um domicílio e optar e escolher, se você tiver dois, e judicialmente for provado que você preencheu aqueles dois requisitos, que é objetivo e subjetivo, você está fixado, vivendo em Uberlândia, está fixado, vivendo aqui, tem ânimo de viver nas duas, pode entrar com a ação em qualquer um dos dois, das duas comarcas. Vai ser importante para isso, para essa definição. Entendi, obrigado. Aí, eu vou continuar nesse artigo 71, qualquer coisa, vocês me param, por favor. Esse, no caso do exemplo, também, é de uma pessoa que tem uma casa, por exemplo, na fazenda, na qual reside nos finais de semana, e uma na cidade, na qual ele fica durante a semana. Mas, nesse caso aqui, ele tem intenção de ficar lá todo fim de semana, não é esporádico, ele vai toda sexta-feira, volta na segunda, é casa dele, é residência dele, domicílio, naquele final de semana. Só que, por ser fazenda, nesse exemplo que eu dei, acaba que não tem muita relação jurídica para ingressar com a ação, porque sempre vai ser da cidade, né? Se a fazenda for que em Uberaba, vai ser em Uberaba de qualquer jeito. Mas, vamos supor que seja em outro município, né? Se a pessoa também reside lá e não pagou uma conta lá em São Gotardo, ficou devendo ter uma fazenda, no sábado ela foi lá, fez uma compra, não pagou, e tem que entrar na justiça contra ela, como ela tem o ânimo definitivo de morar lá e ela mora lá por alguns dias na semana, a pessoa vai poder ingressar judicialmente lá no município de São Gotardo, se for uma fazenda longe daqui, se for uma fazenda em outro município, por exemplo. E se no caso uma pessoa tiver duas residências e um dia ele morar e um dia ele dormir e uma no outro dia na outra e ir fazendo durante toda a semana, aí qual que é considerada como as duas, as duas são consideradas, as duas vão ser consideradas como domicílio, só que tem que ter aquele, preencher aqueles dois requisitos, ele tem que ter, ele tem que ter a intenção, o objetivo e o subjetivo, ele tem que ter a intenção que é o ânimo definitivo e a fixação lá também, ele tem que ter os imóveis dele lá, não pode, por exemplo, ser um hotel ou ser alguma coisa que ele vai esporadicamente, ele tem que ter a casa lá, a residência lá, com as coisas dele lá e aqui também, por exemplo. Certo? Certo, obrigada. Aí o artigo 72, ele vai falar, é também domicílio da pessoa natural quanto às relações consternentes da profissão, o lugar onde esta é exercida. Essa daqui é um pouquinho diferente, porque ela vai dizer respeito do domicílio profissional, ela não vai ter tanto a ver com aquela intenção inicial que a gente falou, da gente optar por onde vai ser o domicílio, aqui a própria lei vai definir, o parágrafo único ele fala assim, se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Aí eu até expliquei aqui um pouco aqui embaixo, o domicílio profissional ele não é o geral, ele é um especial para certas situações. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês que vai ser mais prático da gente conseguir entender, aí depois vocês perguntam. O médico, ele mora aqui, mas ele reside com a sua família aqui, seu domicílio aqui ele elegeu aqui como domicílio, mas quinzenalmente ele vai trabalhar lá no hospital de Barretos, a cada 15 dias ele fica lá alguns dias e trabalha no hospital de Barretos, e também vai semanalmente para um consultório em sacramento. Então o que acontece? O domicílio dele para resolver os problemas referentes à profissão que ele exerce em Barretos, em sacramento, vai ser a cidade a qual ele trabalha. Por quê? Porque se alguém precisar entrar judicialmente contra ele, até eu expliquei aqui, vamos supor que alguém precisa entrar judicialmente contra ele, por um erro médico, alguma coisa que aconteceu e a pessoa quer processá-la. Ele mora em Uberaba, a pessoa mora lá em Barretos, foi atendida lá, não justifica ela ter que entrar com uma ação aqui em Uberaba porque o domicílio que ele escolheu é aqui, sendo que ele prestou o serviço lá. Então aonde ele prestou o serviço vai ser o domicílio dele eleito pela lei, não é ele que escolhe, a lei que deixou claro, e ele vai responder lá. Então se ele foi prestar um trabalho no Rio de Janeiro, foi lá, trabalhou, trabalhou uma vez por mês, fica lá três dias, porque o horário de médico é diferente, é bem diferente do nosso, ele pode fazer a carga horária das 40 horas de uma vez a cada 15 dias, aí vamos supor que ele causa um problema lá no Rio de Janeiro, imagina se a pessoa que foi lesada precisar sair lá do Rio de Janeiro para vir ingressar com a ação aqui, então aí a própria lei falou que vai ser onde ele atendeu, onde ele trabalhou, que o domicílio dele profissional vai ser o eleito para poder discutir qualquer problema que ele tiver. E aí é que eu coloquei, né, também, que assim, se alguém precisar ingressar judicialmente com um erro médio cometido, deverá entrar na justiça da cidade na qual o médico trabalha. Nesse caso que eu dei o exemplo, o Barretes ou Sacramento. Mas isso aí ele vem para resguardar o interesse de terceiro, por isso que vem se adotando a teoria do domicílio aparente, sendo aquele que aparenta o domicílio o lugar que pode ser considerado por terceiro como seu verdadeiro domicílio. para mim, se ele me atendeu em Barretes, o domicílio dele é em Barretes, independentemente de onde que ele mora ou não. Eu não quero saber qual que é o domicílio que ele mora com a família dele. Eu vou entrar na justiça lá. Deus, desculpa, gente. Desculpa. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Pode continuar? Não, não, professora. Pode continuar. Agora eu vou falar, então, do artigo terceiro. O artigo terceiro é terciar domicílio da pessoa natural que não tem a residência habitual o lugar onde ela foi encontrada. É o exemplo que eu falei para vocês. Por exemplo, se a pessoa não tem o domicílio certo e vem morar em um motorhome, que é um carro adaptado, que ele tem esse nome bonito, motorhome, lá será seu domicílio. E se viver constantemente mudando de cidade, como é o caso do artista Circe, que eu coloquei até a foto daquele circo que ficou aqui em Uberaba há muito tempo. Naquele período que o circo ficou aqui em Uberaba, o domicílio do pessoal que morava no circo era Uberaba, porque ele sempre fica viajando, ele não tem o domicílio fixo, eles, querendo ou não, a legislação já define que vai ser onde ele foi encontrado. Eles estavam aqui, vai ser Uberaba. E aí, o seu domicílio será onde o circo está em atividade. Pode, nesse caso, ser chamado de domicílio ocasional presumido, que ele é um domicílio ocasional, que é na ocasião da onde o circo foi armado, e o motorhome é onde ele se encontra também. Aí eu coloquei uma figura do motorhome para vocês verem que legal. Por dentro, para ter uma noção, ele é uma casa, ele tem a cama lá em cima, ele tem o banheiro, a cozinha, tem até uma salinha, costuma ter máquina de lavar ainda lá no fundo, eles são assim, são super espaçosos. e aí a pessoa reside lá. Então, no caso, ela não tem um lugar definido para morar. Se ela não puder ser considerada como domicílio, como que ela vai ser citada, como que alguém vai poder entrar na justiça contra ela, entendeu? Então, por isso que a lei deixou claro que o motorhome, que o motorhome não, que não falou específico do motorhome, que a pessoa vai ser considerada domicílio o lugar onde ela foi encontrada, que aí vai ser esses exemplos, mas não é só esses, não. Tem aqueles viajantes também que ficavam viajando, vendendo coisa, ele ficava meses viajando também, vai ser onde ele foi encontrado, porque ele não vai para a casa dele, ou ele nem tem casa, se ele fica viajando o tempo todo, vai ser onde foi encontrado o domicílio. Então, qualquer lugar que ele for encontrado vai ser com a marca possível para poder ingressar com a ação judicial contra ele. Você tem alguma dúvida, gente? Luciana, e os moradores de rua? É um lugar que foi encontrado, onde ele foi encontrado também, vai ser considerado domicílio, infelizmente, porque não era nem para ser considerado como domicílio, mas vai ser, apesar de não ser uma casa física, ele pode dormir debaixo de um banco, em algum lugar, mas é considerado domicílio, sim, para efeitos legais, se precisar ser citado, vai colocar assim, na praça tal, no banco tal, em tal lugar. Entendi, obrigado. Aí agora eu vou falar do artigo 74, esse artigo 74, ele é o último que tem desse de pessoa física, para a gente entender como que a gente muda, no caso da gente mudar de domicílio, como que ele é feito. Aí aqui, o artigo 74, ele fala que muda-se o domicílio, transferindo-se à residência com a intenção manifesta de o mudar, a pessoa tem que estar com aquela intenção de mudar daquele determinado lugar, daquela cidade. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares, que deixa e para onde vai, ou se tais declarações não fizer, da própria mudança com as circunstâncias de o acompanharem. Nesse caso aqui, a lei, ela fala uma coisa que ninguém faz, ela fala que a gente muda quando a gente faz uma declaração para a prefeitura que a gente está saindo da cidade, por exemplo, eu saio de Iberaba, eu vou lá levar uma declaração, se eu for, eles vão achar muito estranho, que apesar do código constar, não é uma coisa usual que a gente faz. E a declaração para outra cidade que a gente está chegando, isso é assim, é atípico, geralmente as pessoas não fazem, se a gente for fazer lá na prefeitura eles não vão nem entender, mas no código está falando que é assim. E aí nesse artigo você pode provar a mudança por uma declaração para a prefeitura, mas geralmente ninguém faz isso, e o mais comum é provar com a própria transferência dos seus bens móveis, ou seja, a sua mudança fixa e sua intenção de permanecer na outra cidade. Vamos supor que eu quero mudar para Curitiba, peço uma remoção, mudo para lá, meu emprego para lá, quando eu chegar lá, a minha mudança chegar junto e eu tenho a minha intenção de permanecer, eu não tenho que fazer declaração nenhuma, apesar do código falar que tem essa possibilidade. aí depois aqui eu vou falar por que dessa importância de falar do domicílio da pessoa natural, que ele é importante tanto para as relações jurídicas, quanto para saber o que é casa, o que é considerado casa, porque assim, na Constituição, a Constituição Federal de 88, ela foi expressa no seu artigo 5º, que ela falou que a garantia que é fornecida à casa do indivíduo, o artigo 5º que fala sobre os direitos e garantias fundamentais, ele dá o inciso 11, que ele especifica quando que a casa pode ser violada, então assim, a gente precisa saber o que é considerado casa, domicílio da pessoa, para entender esse artigo da Constituição, que é importante a gente saber, eu até copiei ele aqui, apesar dele não ter nada a ver com o direito civil, mas só para vocês terem uma noção da importância dele. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia para determinação judicial. Aqui fica claro que a determinação judicial, ela só pode ser feita durante o dia, jamais você pode chegar, mesmo que seja no motorhome, numa casa, e querer fazer um, como é que fala, um baculejo, fazer uma verificação nas coisas dos móveis da casa, no período da noite. Por quê? Porque ela é considerada casa, e sendo considerada casa, a determinação judicial é só durante o dia, durante a noite, é só se for para prestar socorro, se tiver com incêndio, ou enchente, ou tiver tendo algum crime, ocorrendo algum crime, que a pessoa não pode entrar. Então, sempre a casa toda pessoa só vai poder entrar se a pessoa deixar, por ordem judicial, durante o dia, ou em qualquer horário, se for para prestar um socorro, ou tiver acontecendo um crime, um flagrante, alguma coisa. O que é? Então, a gente precisa definir para ter essa noção do que é considerado casa, para saber que está sendo violado esse direito, se, por exemplo, um policial chegar no seu motorhome, 11 horas da noite, e falar assim, eu vou dar uma verificada, eu estou com o mandato. Aí você fala, não, seu mandato vai esperar amanhã cedo, porque aqui é considerado meu domicílio, eu não vou deixar ninguém entrar no período da noite, você só vai cumprir o mandato no período do dia. Pode falar, pode falar, Vinícius. Então, por exemplo, o policial chega à noite, e aí ele tem a ordem judicial, aí não pode, ele espera o dia. se quando chegar o dia, a pessoa não quiser que ele entre, e ele tem o mandato, ele pode entrar à força? Pode, pode entrar à força, com o mandato sim, com o mandato judicial, se o juiz determinou que é para ele fazer a veriguação, pegar um computador, verificar se tem droga, por exemplo, se tem uma arma, se tem uma denúncia que tem uma arma lá, e o juiz determinou, tem o o mandato, pedindo para verificar, ele pode entrar no período do dia, aí vai depender, o dia geralmente eles entendem como seis da manhã até as oito da noite, mas aí vai variar de local para local. Aqui geralmente é seis horas da manhã, que é quando o sol, geralmente a doutrina fala que é quando o sol nasce, e o anoitecer é quando o sol se põe, então vai verificar mais ou menos esse horário, que vai ser seis horas, até umas sete da noite, mais ou menos, no máximo, oito horas da noite. Obrigado. Gente, vocês têm alguma dúvida disso? Não, vou continuar. Tá bem tranquilo. Então, vou continuar. Aí, voltando aqui nas espécies, eu vou dar assim, só uma definida nas espécies, só voltando, que a gente já explicou os domicílios da pessoa física, né, e agora a gente vai mais quatro artigos, vai falar de pessoa jurídica, de domicílio necessário, e aí só para a gente entender quais as três formas de domicílio que existe hoje em dia. hoje em dia tem o domicílio voluntário, que ele é o mais comum, ele decorre do ato de livre vontade do sujeito, que ele fixa sua residência em determinado local com ânimo definitivo. Esse aqui é o que a gente escolhe, é aquele que a gente explicou do artigo 70, do artigo 71, a gente escolhe aquele local como nosso domicílio, a gente não tem opção, é opcional, eu posso mudar de domicílio sempre que eu quiser, porque é voluntário. tem o legal ou necessário que decorre da lei, que a gente vai falar dele agora mesmo, que tem as pessoas específicas que é obrigatório que esteja em determinado local e elas não têm possibilidade de escolher, tem que ser aquilo que está determinado no código. E tem o de eleição especial, que decorre do ajuste entre as partes de um contrato. Esse de eleição geralmente é contratual, é aqueles que a gente assina, e lá no finalzinho está escrito, é o foro de eleição definido para discutir o contrato, é o foro tal. Geralmente em todo contrato bancário tem, mas aí mais para frente a gente vai falar. Nesses artigos a gente falou sobre o domicílio da pessoa física, tem um artigo só que fala sobre o domicílio da pessoa jurídica, que é o artigo 75. Ele vai falar quantas pessoas jurídicas, qual que é o domicílio, e aí ele vai explicar, esses três primeiros eles falam até do domicílio da pessoa jurídica de direito público, que é a União, que sempre quando a gente for ingressar com a ação contra a União, o domicílio dela é o Distrito Federal, é considerado como domicílio ou Distrito Federal. Se for dos estados ou território, vai ser sempre as capitais, por exemplo, aqui em Minas Gerais vai ser Belo Horizonte, em São Paulo vai ser a cidade de São Paulo, sempre é considerado domicílio do Estado a sua capital. e depois o município vai ser onde funciona a administração municipal. Aqui de Uberaba se você vai ser a sede, se você precisar notificar a prefeita ou algum vereador ou alguém que trabalha na prefeitura, vai ser a sede da administração, que é lá perto da Avenida da Saudade, lá em cima, não lembro como chama aquela rua. E aí, num caso prático, se eu quiser ingressar judicialmente contra o Estado de Minas Gerais, o que vai ser considerado como domicílio do Estado vai ser a cidade de Belo Horizonte, que é a capital, conforme a lei estabelece. Então, a gente sempre vai ter que olhar isso, mas nesses três casos aqui, vai ser o domicílio das pessoas jurídicas de direito público. Já o inciso 4, ele vai falar das demais pessoas jurídicas, que é o lugar onde funcionaram as suas respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou ato constitutivo. Nesse caso aqui, pode ser um banco, pode ser o INSS, uma Caixa Econômica Federal, vai ser o lugar onde funcionar a sua respectiva diretoria. O parágrafo primeiro, ele especifica melhor esses quatro tipos aqui, ó. Tendo a pessoa jurídica de diversos estabelecimentos, em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Como, por exemplo, se você está lá no Acre, no Rio Branco, celebra um contrato com a agência do Banco do Brasil lá no Acre, lá em Rio Branco. Essa agência, ela é considerada domicílio do Banco do Brasil, assim como será também domicílio do Distrito Federal, que é onde está a diretoria e a administração do Banco Central do Brasil. Melhor, do Banco do Brasil, desculpa, gente, do Banco do Brasil. Então, o que acontece? É o lugar onde funciona a respectiva diretoria ou onde elegeu domicílio especial no seu estatuto. Então, assim, o lugar onde funciona a diretoria vai ser lá no Acre, lá no Rio Branco, naquela agência. Mas o próprio Banco do Brasil, no seu contrato, ele tem como domicílio especial no seu estatuto a sede dele, que é em Brasília. Então, assim, ele pode ter essas duas possibilidades. ele não tem um específico, ele não é obrigado a ser só onde você celebrou o contrato, porque o Banco do Brasil tem outras sedes. Então, pode ser a sede dele principal ou as diretorias dentro dos estados, nas cidades que a gente fizer o contrato com eles. E aqui vai especificar mais isso. Se a administração ou a diretoria estiver no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada, uma das suas agências, o lugar do estabelecimento situado no Brasil a que ela corresponder. Aí eu dei um exemplo que é mais prático para a gente entender, que é o caso prático, por exemplo, da Samsung. Ela tem diversas diretorias pelo mundo lá fora. No entanto, a sua sede fica na Coreia do Sul, na cidade de Seul. Assim, se eu quiser ingressar com a ação judicial contra a Samsung, mesmo ela tendo sua sede no estrangeiro, o lugar estabelecido como domicílio legal dela será o lugar do estabelecimento situado no Brasil. Porque imagina, gente, se eu quiser processar a Samsung, como que eu vou entrar com a ação judicial lá na Coreia? Em coreano ainda por cima, porque geralmente, judicialmente, é obrigatório que esteja apresentado. Espera aí só. Gente, desculpa, foi um barulho aqui. Desculpa, por favor. Desculpa, gente. Esse caso prático, gente, como que a pessoa iria solicitar judicialmente contra a Samsung lá na Coreia? Então, ela vai usar o endereço da Samsung aqui no Brasil. Então, vai ser aqui. Gente, vocês têm alguma pergunta? Pode continuar? Pode sim. Pode? Professor, então, quer dizer que a pessoa teria que ir para a Coreia para fazer isso? Não, mas ela teria que ingressar com a ação lá, em coreano. Porque quando você ingressa num país, por exemplo, eu sou italiano e quero entrar com a ação aqui no Brasil contra alguém. eu tenho que entrar em português. Eu não posso entrar em italiano. Então, eu vou ter que fazer, procurar um advogado lá na Coreia, por exemplo, pedir para ele entrar com a ação em coreano e vai usar a lei de lá. Por isso é que o próprio código definiu que se a empresa quis estabelecer aqui no Brasil, ela tem que ter um endereço específico aqui no Brasil para resolver qualquer problema jurídico que tiver. Por isso que o próprio código, esse código, ele é de 2002. O anterior, eu nem lembro se tinha essa possibilidade, mas esse código de 2002, ele deixou claro por isso. Porque como que a pessoa ia entrar na justiça em outro país, entende? Porque ela ia ter que entrar no idioma deles, com o advogado deles, seguindo a lei deles, que a gente não sabe se na lei deles trocaria, por exemplo, um aparelho que deu defeito. Então, aí a gente faz aqui no país. E aí a própria lei define que vai ser que se ela tiver endereço no estrangeiro, vai ser considerado a obrigação contraída pela sua agência no país, que é aqui, que é aqui no país. Eu acredito que seja em São Paulo, eu não sei certinho onde que deve ser a Samsung, mas aí vai ser São Paulo, porque é onde ela tem uma das diretorias administrativas. Oi? Ah, sim, entendi. Obrigada. Por exemplo, eu estou na Coreia, aí eu faço uma compra lá na Samsung de lá. Aí aconteceu alguma coisa lá que algum vendedor me xingou, me desrespeitou, alguma coisa assim, e o meu voo para o Brasil é duas horas depois, sabe? Aí eu tenho que voltar para o Brasil. Como que eu faço para eu, se eu quiser processar lá, eu tenho que voltar para lá ou posso fazer daqui do Brasil? Como que funciona? Então, no caso aqui, a legislação, ela fala que se você tiver a sede, se a empresa tiver a sede no estrangeiro, haverá-se para o domicílio no tocante das obrigações contraída por cada uma das suas agências no lugar do estabelecimento se for situado no Brasil. No seu caso, não estava situado no Brasil, você estava lá. Eu entendo que você tem que entrar com a ação lá, mas vamos supor que você está aqui no Brasil, você está no Brasil, você não pretende voltar tão cedo, mas você quer processar, você quer entrar com a ação. Aí você vai ter que ingressar com a ação judicial pedindo por carta rogatória, que aí ela vai ser encaminhada para lá, você vai ter que pagar um tradutor, e vai ter que ver a possibilidade de entrar com essa carta rogatória pedindo a ação judicial lá na Coreia. É bem complexo, é bem difícil. Entendi. Entendi, obrigado. Porque assim, o juiz aqui no Brasil, ele não tem competência nenhuma para uma ação de lá. Se é para determinar alguma coisa lá, tem que ser feito lá. No máximo aqui, o juiz faz um documento, uma carta rogatória, pedindo para o governo de lá aceitar e mandando para o judiciário de lá, que a gente nem sabe como funciona, né? Se tem as mesmas características do nosso, se protege da mesma forma que o nosso, a gente não sabe. Mas vai ser o lugar onde foi feito o seu problema, onde teve o problema. Se foi na Coreia, na Coreia, se foi nos Estados Unidos, você vai ter que entrar lá nos Estados Unidos, se for no Brasil, vai ser no Brasil. Entendi, obrigado. E aí, vamos para o artigo 76, que, eu esqueci o nome da aluna, mas ela já tinha perguntado, que é o domicílio necessário. Quem que vai ter domicílio necessário para o Código Civil? Vai ser o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. O parágrafo único, ele já define, depois embaixo eu escrevi assim, mais desmiuçado, mas eu vou ler para vocês. O parágrafo único, ele fala que o domicílio do incapaz é o do seu representante ou do seu assistente, o do servidor público, o lugar em que ele exercer permanentemente suas funções, e o do militar, onde ele servir. E sendo da marinha ou da aeronáutica, a sede do comando é que ele se encontrar imediatamente subordinado. já o marítimo é onde o navio estiver matriculado e o do preso o lugar que ele cumprir a sentença. Do preso vai ser onde ele estiver cumprindo a sentença. Se for no domicílio dele, vai ser na casa dele, se for aquela sentença que ele está em regime domiciliar, se for numa penitenciária nacional, vai ser lá naquela penitenciária, se for na cadeia, temporariamente vai ser na cadeia, vai ser onde ele estiver cumprindo a sentença. aí eu vou explicar um pouquinho pra vocês essa do incapaz, pra vocês entenderem quem que vai ser incapaz. O incapaz, o domicílio do incapaz é o do seu representante ou do seu assistente, tendo em vista que o domicílio obrigatório lhe é imposto em razão da dependência que ele se encontra, podendo ser por duas hipóteses. Aí eu coloquei aqui, porque a gente vê o incapaz, a gente pensa assim, ah, é o menor, mas não é só o menor, pode ser o menor e pode ser a pessoa que também não consiga exprimir sua vontade e esteja no momento curatelado. Como que uma pessoa fica curatelada? Vamos supor que ela teve um acidente, que ela ficou com dificuldade de compreensão, ela não tem mais possibilidade de compreender nenhum contrato pra poder, ela mesma, exprimir sua vontade. Pode ser que a pessoa tenha Alzheimer e ela perde totalmente também o controle do dia a dia pra poder resolver seus problemas da vida pessoal. E aí, qual vai ser a diferença? Que o tutelado, a tutela, é só quando é pra menor de 18 e a curatela é pro maior de 18 que não consegue exprimir sua vontade. Pode ser também o caso de um surdo mudo que não consegue exprimir sua vontade, pode ser o caso de um cego surdo que não consegue exprimir sua vontade, tudo vai ser verificado, mas aí nesses casos o domicílio deles vai ser o domicílio do representante ou do assistente. Mesmo que ele não esteja morando fisicamente com ele, se precisar notificar, entregar qualquer documento, vai ser na casa do representante ou do assistente. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Se por acaso alguma pessoa tiver um tratamento e tem que ser feito no hospital e ela tem que ficar lá muito tempo, lava-se o domicílio dela até ela sair? Lá é temporário, né? Ela não tem intenção. Você tá falando de uma pessoa que não é incapaz. É uma pessoa normal, assim, que não tem nenhum problema de saúde, que não tem capacitada, não. Porque lá ela não tem a intenção definitiva de permanecer. Ela vai ficar por um curto período de tempo. Ela não mora lá, não tem intenção, entendeu? Ela tem que ter a intenção de permanecer lá para ser considerada domicílio. Lá vai ser uma morada esporádica, assim, temporária, que ela vai ficar algum tempo necessário e logo já vai sair de lá e voltar para onde é considerado o domicílio dela, que provavelmente é onde mora a família. Agora, nesse caso aqui, é o caso do incapaz. É aquele que ou é menor de 18 ou tem alguma deficiência que ela não pode exprimir sua vontade e o juiz declarou a curatela. Porque só é considerado incapaz ou deficiente se for decretada a curatela. Tem que ser decretado judicialmente. Não é porque a pessoa é surda, é cega ou tem alguma deficiência mental que ela é considerada como incapaz. É necessário o juiz definir. É obrigatório. O próprio código lá no comecinho ele fala que é obrigatório essa definição, que é considerado absolutamente incapaz só o menor mesmo. Não sei se tem alguma dúvida nisso, gente. Não? Vou continuar então. Do servidor público vai ser o lugar que ele exerce permanentemente as suas funções. Se for função temporária, não vai deslocar o domicílio. Por exemplo, eu sou servidora da UFM, eu trabalho lá. E vamos supor que eles me oferecem uma função temporária lá no campo de Durama. Eu ainda tenho meu domicílio profissional obrigatório como a UFM. Mesmo que a UFM é que o campus Uberaba. Mesmo que eu esteja indo temporariamente lá fazer alguma coisa, não desloca a competência do domicílio. O domicílio do servidor público é onde ele exerce a sua função, onde ele é lotado e exerce a sua função permanentemente. Se for alguma viagem temporária para algum dos campos, eu não deixo de ter o domicílio profissional necessário como servidor público no lugar onde eu trabalho. Do militar vai ser onde ele servir. Por que que eles dividiram aqui o militar e a marinha e a aeronáutica? É porque o militar ele pode ser do exército, da marinha ou do aeronáutico. Esse militar aqui eles entenderam como do exército, porque é onde ele estiver servindo. Ele pode estar servindo no Amazonas, ele pode estar servindo em Goiânia, ele pode estar servindo lá no Rio Grande do Sul, o domicílio necessário dele é onde ele estiver servindo. Já o da marinha, o militar da marinha ou da aeronáutica vai ser a sede do comando a que eles se encontrarem imediatamente subordinados. Por quê? Porque ele vai viver viajando, ele está no navio ou ele está no avião, está por aí. Então, sempre o domicílio dele profissional, obrigatório, vai ser aonde ele está subordinado. vamos supor que ele é subordinado ao comando aqui de Uberaba, aqui vai ser o domicílio obrigatório do profissional da aeronáutica, que é do exército da aeronáutica. Ele pode estar sobrevoando lá no Rio, ele pode ter ido fazer alguma coisa lá em Brasília, mas para notificar, vai notificar a chefia dele aqui em Uberaba, que é onde é a sede do comando que ele está subordinado. Já o marítimo, o marítimo não tem nada a ver com o exército, viu gente, o marítimo é que ele trabalha no navio, vai ser onde ele estiver matriculado. Se o navio consta como matriculado lá no Paraná, vai ser o Paraná. Se ele consta lá em Salvador, em Salvador vai ser Salvador, vai ser o local onde o navio tiver a matrícula dele estabelecido. Então, o domicílio dele obrigatório, constante em lei, vai ser o local onde ele estiver matriculado. e do preso vai ser onde ele cumprir a sentença, que pode ser qualquer daqueles lugares que eu falei para vocês, pode ser inclusive a casa dele mesmo. Se ele conseguiu aquela prisão domiciliar, em algumas hipóteses é possível. Não são muitas, mas tem essa possibilidade. Vocês têm alguma dúvida nesse, gente? Não? Pode continuar? Não, professor, pode passar. Ó, o artigo 77, ele fala do agente diplomático no Brasil, do agente diplomático do Brasil, que citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem no país o seu domicílio. Poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. Esse exemplo aqui, gente, é no caso de um diplomata que atua lá em Londres. E quando eles citam ele lá, ele fala que não, que ele não reside lá, que ele é do Brasil, que ele está a serviço do Brasil, que tem que notificar o Brasil. E realmente é verdade. Mas aí, quem que vai ser a comarca, o local específico entendido por lei como domicílio dele para ser citado? Vai ser o Distrito Federal, porque todo agente diplomático, ele é vinculado à presidência da República que fica no Distrito Federal, que fica em Brasília, ou o último ponto do território onde ele trabalhou, o último lugar dele, que ele saiu de lá para ir servir, por exemplo, em Londres. Então vai ser essa possibilidade. A gente não vai encontrar tanto essa possibilidade no dia a dia, é mais para quem for fazer algum concurso nessa área que pode ter essas questões, mas no dia a dia a gente não vai ver tanto, né, gente? Porque agente diplomático, a gente aqui em Uberaba nem tem, a gente nem, nem nunca viu nenhum. Agora, o 78, que é o último, o artigo, ele fala sobre os contratos inscritos. Posso dar exemplo rapidinho desse do 77? Por favor, por favor. é só vocês lembrarem o seguinte, sabe esse caso que aconteceu essa semana passada do médico brasileiro que foi lá para o Egito e que fez aquela coisa, tudo pegaram ele? Imaginem que se fosse um diplomata brasileiro do Egito. Aí, ele pegou e sumiu. Não conseguiu pegar na hora, sumiu. O Egito não sabe, é um diplomata brasileiro, pode morar em qualquer lugar do Egito, pode ser no Cairo, como pode não ser? Pode ser em outro lugar. O que eles fazem? eles demandam no Brasil. Eles ligam o Pupu Itamaraty aqui no Brasil e falam, estamos entrando com uma representação contra o diplomata que fez isso, 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 e a gente não sabe o paradeiro dele, então nós vamos demandá-lo aí. Entendeu? Para vocês entenderem como que funciona a questão do diplomata. Vai ser isso mesmo. Pode continuar. O professor explicou muito bem, realmente, é o caso daquele médico, como que ia fazer para achar? No caso dele, eles até resolveram, ele parece que já ia voltar, eles perdoaram, ele pediu desculpa, nunca mais vai lá no Egito, mas se fosse um diplomata, realmente, e o diplomata, ele não pode ser punido lá no país, então eles vão ter que achar o do Brasil para poder notificar. O diplomata, ele tem imunidade, ele não pode ser punido no país. Como um diplomata, por exemplo, do Egito, ele pode vir aqui no Brasil fazer um monte de coisa que a gente não tem como punir, a gente vai ter que procurar o governo de lá para poder pedir a punição por lá. aí o artigo 78, ele vai falar assim, ó, nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultante. Aí aqui, eu fiz a explicação que ele é mais fácil de entender, esse aqui é o domicílio de, deixa eu voltar aqui só para ler aqui, ó, esse aqui é o domicílio de eleição especial que vai estar no contrato definindo qual que é, não é a lei que define, não é eu que escolho, vai estar no contrato. Aí, por exemplo, no contrato, geralmente a última cláusula, ela versa sobre as partes elegem o foro da cidade de. Eu tenho certeza que todo mundo já deve ter visto um contrato desse. Ele pode ser um contrato de banco, um contrato de empréstimo, um contrato de financiamento, qualquer tipo de contrato, no finalzinho com letrinha pequenininha vai ter isso. E aí, ele vai ser um domicílio especial. A escolha do foro de eleição contratual, ela é muito comum para o caso de demandas, que é o local escolhido pelas partes para certas relações jurídicas. Na realidade, a gente acaba não tendo muito essa opção de escolher. Também acontece quando a gente faz um contrato de compra e venda. Não sei se vocês já viram, a gente vai comprar uma determinada coisa e vem o contrato, aí ela fala assim, caso tenha algum problema, o foro eleito da cidade de São Paulo, eu já vi um monte. Agora, imagina, eu comprei um negócio aqui em Uberaba, imagina eu ter que demandar lá em São Paulo o trabalho que não vai dar. E aí, esse foro de eleição, ele é aquele escolhido pelas partes para a propositura de ações relativas às referidas obrigações e direitos recíprocos. Então, geralmente, a maioria deles não te dá a opção. Geralmente, a maioria, ele é por adesão. E aí, a jurisprudência, hoje em dia, ela tem entendido que a eleição de foro não inibe que o credor prefira o foro de domicílio do devedor. Então, ainda, mesmo que tenha lá o contrato, eu posso querer demandar, sim, no domicílio de quem está me devendo, o devedor. Quando for diverso daquele, tudo fica opcional. E também tem o entendimento que a não admissão do foro de eleição nos contratos de adesão, salvo demonstrando inexistência de prejuízo ao aderente. Aqui quer dizer que a jurisprudência, ela não tem obrigada, ela não tem aceitada essa cláusula como lícita. Por quê? Porque se eu assino um contrato de adesão, num contrato de financiamento com o banco, que ele coloca a comarca de São Paulo para resolver algum problema, que, assim, que facilidade que eu vou ter para ingressar com a ação, eu vou acabar desistindo, eu vou deixar para lá, porque eu sei que se eu entrar aqui em Uberaba, a hora que for citar, eles vão falar, não, no contrato, foram eleitas de São Paulo, ela entrou errado e extingue a ação. Então, é isso que vai acontecer. Aí, a jurisprudência, apesar da lei falar o contrário, tem falado que esses contratos de adesão, ele geralmente, ele não é obrigatório que seja aceito. Aí, o que eu coloquei, esse contrato de adesão geralmente ocorre em contratos bancários, de financiamento, de empréstimos, nos quais a parte apenas assina sem direito de discutir sobre as cláusulas contratuais. E aí, eu coloquei, sendo como exemplo, ele constitui um obstáculo a parte aderente, que é dificultando-lhe o comparecimento em juízo, imagina como que eu vou lá em juízo em São Paulo, ela é abusiva, porque a gente tem uma certa dificuldade para ter essa viagem, para contratar um advogado, para pagar custos judiciais, para ir lá em audiência. Hoje em dia, até está mais fácil que tudo de maneira remota, mas antigamente, a pessoa tinha que ir fisicamente. E se o outro contratante, presumivelmente, não pôde discutir a cláusula microscopicamente impressa na eleição do foro, é outro caso que o juiz leva em conta para desconsiderar essa eleição de foro. Então, não é sempre que ela é considerada, mesmo que tenha sido assinada. Aí, eu coloquei, é o exemplo que eu falei para vocês. Imagina, por exemplo, eu estou fazendo um contrato de financiamento de um carro, realizado diretamente pela Ford, e eu assinar o contrato de compra financiada do veículo, eu assino que o foro eleito para discussão do contrato será a sede da empresa que fica em São Paulo. Imagine, hipoteticamente, a dificuldade que eu terei de discutir judicialmente em uma cidade situada tão longe do meu domicílio, e nesse caso, a empresa não te dá possibilidade de modificação do contrato, ele é apenas de adesão, você apenas vai assinar. E nesses casos específicos, como é contrato de adesão, ela vai ser considerada cláusula nula, não sendo admitida pelo juiz no caso concreto. Pode até ser que ele admita, mas eles vão ter que provar que a gente não tem nenhuma dificuldade dificuldade de manter a relação jurídica no caso de ingressar com a ação. Vamos supor, hoje em dia, tem a possibilidade de ingressar e ir na audiência remotamente, então aí já seria uma forma de provar que não vai prejudicar o consumidor, mas de maneira geral, ele é nulo. Gente, vai ser só isso? Viu? Se vocês tiverem alguma dúvida? Ah, eu falei do direito do consumidor aqui no finalzinho, que o direito do consumidor à cláusula de eleição que possa possibilitar, prejudicar o consumidor, ela é considerada nula. O juiz vai verificar e vai tirar, porque geralmente quando a empresa citada ela fala, né, que teve essa causa de eleição, pede para tirar daquele juiz, para mandar para o que ela definiu e o juiz se indefere. Se vocês tiverem alguma dúvida para te falar, gente, eu sei que está acabando a aula. Desculpa, demora para começar, mas meu computador deu muito problema. Não. Tudo certo, professora, não tem problema não. Professora, Luciana, deixa eu te falar. Eu fiquei com um pouco de dúvida na hora que a senhora falou do policial no domicílio, caso ele entrasse à noite com o mandato. Eu perdi um pouco. Você pode explicar essa parte de novo, por favor? Sim. O mandato, ele só autoriza ingressar na casa da pessoa, no domicílio dela, durante o dia. Só durante o dia. Só. para ser durante a noite, para um policial, para uma pessoa, para eu ingressar na casa de alguém sem ter sido convidada, tem que estar tendo, prestar um socorro, vamos supor, que está queimando a casa, eu arrumbei para ajudar. Ou está tendo um crime, ouvi tiros, eu vou entrar lá para ajudar. Não vou, né? Mas, assim, hipoteticamente. Só para prestar socorro, no caso de algum flagrante delito, assim, que está ocorrendo. Mas, por mandado judicial, só pode entrar na casa de qualquer um no período do dia. Jamais à noite. A gente vê, às vezes, na televisão, falando, ah, porque foi com mandado judicial às 10 horas da noite. É proibido. Assim, é proibido. Chegou lá e não deixou entrar. Porque está na legislação isso. Eles não têm essa permissão, apesar que a maioria não sabe, né? E acaba indo na hora que quer. Mas, geralmente, o correto é o horário do dia. E mesmo porque se o policial entrar no período da noite e achar qualquer prova, qualquer coisa, ela vai ser ilícita. Porque ele não estava num período que ele autorizava a entrar. Tem que ser durante o dia. Ah, sim. Entendi. Muito obrigada. Outra dúvida que eu estava é sobre... A senhora falou sobre mudar de domicílio. Tipo assim, eu moro em tal cidade e vou para outra. Aí eu tenho que mandar um relatório? A senhora falou coisa assim? Ninguém nunca... Então, a legislação fala isso. Esse código não é tão antigo. O anterior era de 1916. Então, assim, imagina como que tinha coisas arcaicas. Esse código nosso ele é de 2002. A legislação é que ela falou que você informa que teve o ânimo de mudança quando você preenche aqui, olha o que está falando, a prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai. seria uma declaração para o município, para a prefeitura. Mas, assim, isso é algo que você tem direito de fazer, porque está na legislação. Eles são obrigados a aceitar e mudar seu endereço lá. Vamos supor que você tem um imóvel aqui em Uberaba, você está mudando lá para o Sul, mas você quer receber suas notificações do seu imóvel, do seu IPTU, lá no Sul para você pagar, você pode levar essa declaração. Acho que seria um caso prático assim, mais real. No caso de você estar mudando, estar deixando sua casa aqui, ela é uma casa, não vai ser mais seu domicílio, seu domicílio vai ser lá no Rio Grande do Sul, você vai na prefeitura, leva uma declaração que você está mudando para poder alterar os seus dados com o seu endereço para mandar tudo o que for seu relativo ao seu imóvel aqui, lá na cidade que você está como domiciliada agora. Eu entendo assim, dessa forma, mas pensando assim, vou ali pedir para mudar meu endereço, ninguém vai, só se for necessário por algum motivo, que é nesse caso para receber documentação, por exemplo, mas esse código ele coloca isso aqui só para colocar, porque na realidade vai ser quando a gente mudar com as coisas da gente, da própria mudança com as circunstâncias que acompanharem, que é a definitividade. É as duas hipóteses desse artigo 74. Ah, tá, muito obrigada, viu, Luciana? Se tiver alguém alguma dúvida, já ultrapassei o tempo do professor. Ultrapassa não, professora, até 2h40. Ai, 2h40? Que bom. Pode fazer pergunta, viu, gente, se vocês tiveram alguma dúvida que eu souber responder. Para mim, ficou claro. Professora, então, quando alguém se muda, não precisa ficar preocupando, tipo, eu quero me mudar daqui, por exemplo, lá para outro bairro. Eu não tenho que ficar indo em lugar para falar, tipo, ah, eu me mudei, eu não tenho que assinar papel nem nada. O que prova que eu me mudei é meus móveis estar em outra casa. É, e você está com intenção lá, você mudou para lá. Geralmente, você tem que fazer essa indicação quando você tem alguma coisa judicial, vamos supor, assim, eu vou dar um caso concreto para vocês. Eu tinha um cliente que ele estava cumprindo uma medida de segurança e ele mudou, mudou, não avisou para ninguém, mudou de casa, não avisou, parou de ir lá no local que ele estava indo prestar os trabalhos da comunidade, e aí o juiz procurou, cadê ele, o endereço ele não estava, expediram o mandato de prisão para ele, porque ele não falou onde ele estava morando, ele não foi encontrado, não teve como encontrar e ele estava descumprindo a medida de segurança e ele foi preso, ele foi preso por isso, mas no caso dele é específico, é porque ele era obrigado a informar a mudança dele lá para o juiz e ele não informou, mas se a gente não tem nenhum tipo, assim, uma necessidade de informar, você não tem que sair informando, não, só se você tiver alguma necessidade, algum motivo, no caso dele ele tinha e não informou. Vitória, Ah, sim, entendi. Vitória, acontece que quando você, por exemplo, você tem uma casa e compra outra casa, quando você compra outra casa, você já tem que ir no cartório, registrar, e na prefeitura da entrada, então você já está avisando que vocês têm outro imóvel e que você pode mudar para ele, né? É esse o caso. Agora, a casa alugada é como a Luciana falou, você vai, vai para outra casa, Ah, mas eu tenho que avisar a justiça que eu estou mudando. Aí você avisa. Caso contrário, não precisa mesmo não. Não precisa mesmo não. Só se for necessário, né, professor? É claro. Só se isso for causar um problema que nem foi o do moço, tadinho, ele teve um problema por isso, ele não avisou, mas ele não sabia. E aí ele viu um acidente, ele foi ajudar, olha para você ver, ele foi ajudar. Não, eu testemunho, não, eu vi que ela não teve culpa. aí o policial pegou o documento dele e falou assim, mas tem um mandato de prisão expedito, levou ele preso, eu fiquei com tanta dor. E depois ficou preso muito tempo. Muito tempo. Muito coitado. É. É verdade. Mas tinha, ele fez alguma coisa errada para ele ter que justificar, não? Sim, ele parou de ir no cumprimento que ele estava fazendo aquele cumprimento de medidas à sociedade. Aí ele ia numa fazendinha e prestava um trabalho lá, comunitário, que o juiz converteu a pena de prisão para esse trabalho comunitário. E ele não gostou do lugar, parou de ir, não avisou para ninguém, achou que estava tudo bem, mudou de casa, até esqueceu que tinha esse negócio, que tinha esse problema, e foi testemunhar na hora que viu um acidente de trânsito. E aí já tinha um mandato expedido contra ele. E aí no caso ele teve que provar por que ele não deu endereço novo, por que ele não quis ir mais cumprir medida de segurança. Esse foi um caso assim bem específico, mas no geral a gente não tem que avisar a justiça não. Nem o professor falou, só se você quiser receber algum documento seu, igual na prefeitura. Eu aluguei uma casa lá em Uberlândia, estou mudando para lá, mas eu tenho a minha casa aqui, que é minha, que eu tenho que pagar IPTU. Aí eu tenho que ir lá na prefeitura falar para a prefeitura que eu não estou aqui, que não precisa entregar as coisas aqui e vou fornecer o meu endereço lá em Uberlândia, porque eu preciso pagar o IPTU, vamos supor que eu não consiga alugar a casa, entendeu? Para receber os documentos. Entendi, professora. Ai, gente, espero que vocês tenham compreendido. Desculpa o nervosismo. A aula remota é muito complicada, ainda vai segurar no celular porque meu computador não deu certo. E, professor, obrigada por ter disponibilizado a aula. Eu não ia conseguir. Computador é difícil. Eu ia ter que comprar outro para dar aula. Não, está jóia, está ótimo. Agora você já tem base para fazer o relatório, agora está ótimo. Obrigada, viu, professor? Obrigada, viu, gente? Obrigada pelas perguntas também. Muito obrigada. Se surgir mais alguma dúvida, vocês falam para o professor. Se ele quiser me passar, eu respondo para vocês, viu? Está bom, professora. Muito obrigada, viu? Deixa eu interromper a gravação aqui. E... Muito bem.